Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param, estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV, existe também isso, se inscreva no canal, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias do governo do MPLA, há uma perversão dos números e porquê? Porque o MPLA, na voz do Dr. Nunes Júnior, que é uma das figuras mais brilhantes em termos de economia do nosso país, isso não se retira o mérito, nós não podemos comparar o incomparável, ou seja, comparar os dados de 2000 e 2012, não é possível, nós não podemos comparar Angola durante a guerra e Angola fora da guerra, portanto pensar assim, em 2000 nós tínhamos o índice de desenvolvimento X e em 2012, em 2012 tem que estar melhor que em 2000, porque os paradigmas mudaram, porque em 2000 nós tínhamos uma guerra, as pessoas morriam todos os dias e matávamos-nos, os países haviam uma situação de caos absoluta, nós temos que comparar o que está a ser julgado neste momento, é a legislatura, está-se a discutir entre 2012 e 2017, o que é que o MPLA fez enquanto governo, o que é que vai fazer de diferente, essa aqui é a questão, a questão não é os índices de 2000, 2009, não, 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 isso passou, o que as pessoas estão a discutir não, 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 isso é justificar, não, a perspectiva é longitudinal, deixa-me lhe dizer, quem governa, quem governa tem que ter uma perspectiva de longitude, é preciso olhar para o país numa determinada circunstância e voltar a olhar para ele nesta circunstância, não, Gildo, não é verdade, o MPLA faz aquilo que as pessoas, não, Gildo, o que está-se a discutir, e você tinha dito e bem, o que está-se a discutir aqui é a legislatura, não estamos a discutir, sim, mas a legislatura, não, Gildo, não, Gildo, não nos coíbe de olhar para as coisas como a maior longitude, não, em 2000, em 2000, nós tínhamos uma taxa de mortalidade superior agora, em 2000, os homens eram mais pobres do que agora, mas vê algum mal nisto, sim, porque isto é perverter a realidade, não, 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 é isso que eu ia perguntar, o que é que quer fazer significar com perversão dos números, Isto é uma descrição do progresso do país nesses últimos anos, não, não, o país regrediu, o país não progrediu, o país regrediu da guerra para a paz, não, vamos lá, vamos lá, o país progrediu da guerra para a paz, o país progrediu em indicadores sociais, não, mas o país de 2000 a 2017 não progrediu, o país progrediu em termos de um desenvolvimento humano, está legítimo, é legítimo que o partido queira fazer esta mais longitudinal. Não, 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 eu não partilho com esta visão, sim, eu vou pedir aqui para o João Colganga terminar a sua visão, não, não, nós temos que perceber duas coisas que estão a acontecer no nosso país, hoje em dia, nas ciências sociais e naquilo que é o pensamento contemporâneo, nós não temos só a ascensão de um paradigma contra outro paradigma, nós hoje temos a coexistência dos paradigmas, ou seja, o nosso país vive este dilema, as pessoas não percebem como é que os paradigmas estão em conjunto, já não há contradição antagônica do passado. Como é que vamos explicar isso? Nós tivemos um crescimento da riqueza nacional, nós temos hoje pessoas ricas, é bom, o país desde 2002 com a paz criou riqueza, há riqueza social, infraestruturas, estradas, nós temos mais riqueza no país, isso é mérito do governo, isso é mérito do governo, ninguém está contra isso, mas não é isso que nós estamos a discutir. O que nós temos que perceber é que este novo paradigma da ascensão e crescimento da riqueza devia ter reduzido a pobreza, não, a pobreza cresceu com a riqueza, é isso que as pessoas não percebem, é isso que o governo não está a perceber, já vamos falar, já vamos falar, o que é que está a acontecer? Cresce a riqueza e cresce a pobreza, é esse desafio que o MPLA não está a perceber, vir a apresentar os números do crescimento da riqueza, sim senhor, a riqueza cresceu, mas a pobreza também, a desigualdade também, e a nova governação tem que poder travar o crescimento da pobreza, é por isso que este programa de combate à pobreza, da fome, falhou, falhou, porque continua na perspetiva de que porque cresceu a riqueza, que é um facto, a pobreza também cresceu, não, e é, já vou terminar, já vou terminar, por isso, uma das questões que o programa do governo do MPLA não responde, vamos ver os outros programas do governo, o MPLA tem o mérito de até agora ser o único que apresentou o programa do governo, portanto, este mérito que vem ele ter, portanto, os outros partidos vão ser acusados de terem roubado ideias do MPLA não, mas o MPLA sempre se colocou na frente não, não, isso é um problema dos partidos, mas o MPLA é um problema dos partidos Paulo, nós podemos fazer o governo do MPLA, há uma perversão dos números, e porquê? porque o MPLA, na voz do Dr. Nunes Júnior, que é uma das figuras mais brilhantes em termos de economia do nosso país, isso não se retira o mérito nós não podemos comparar o incomparável, ou seja, comparar os dados de 2000 e 2012 não é possível, nós não podemos comparar Angola durante a guerra e Angola fora da guerra portanto, pensar assim, em 2000 nós tínhamos o índice de desenvolvimento X, e em 2012 em 2012 tem que estar melhor que em 2000, porque os paradigmas mudaram porque em 2000 nós tínhamos uma guerra, as pessoas morriam todos os dias e matávamos-nos os países, havia uma situação de caos absoluto nós temos que comparar o que está a ser julgado neste momento é a legislatura, está-se a discutir entre 2012 e 2017 o que o MPLA fez enquanto governo, o que vai fazer de diferente essa aqui é a questão, a questão não é os índices de 2000, 2009 não, não, isso passou, o que as pessoas estão a discutir não, 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 isso é justificar não, a perspectiva é longitudinal deixa-me lhe dizer, quem governa, quem governa tem que ter uma perspectiva de longitude é preciso olhar para o país numa determinada circunstância e voltar a olhar para ele nesta circunstância não, Gildo, não é verdade o MPLA faz aquilo que a sua responsabilidade não, Gildo, o que está-se a discutir, e você tinha dito e bem o que está-se a discutir aqui é a legislatura não, Gildo, não nos coíbe de olhar para as coisas como a maior longitude não, em 2000, em 2000, nós tínhamos uma taxa de mortalidade superior agora em 2000, os homens eram mais pobres do que agora mas vê algo mal nisto? sim, porque isto é perverter a realidade dos números não, 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 é isso que eu ia perguntar o que é que quer fazer significar com perversão dos números? quer dizer que houve... isto é uma descrição do progresso do país nesses últimos anos não, o país regrediu, o país não progrediu o país regrediu da guerra para a paz não, vamos lá, vamos lá no cinto o país progrediu da guerra para a paz o país progrediu em indicadores sociais não, mas o país de 2000 a 2017 não progrediu o país progrediu em termos de um desenvolvimento humano sim, Gildo, porque os paradigmas eram outros a realidade é outra é legítimo que o partido queira fazer esta mesa longitudinal não, 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 eu não partilho com essa visão sim, eu vou pedir aqui para o João Colgang determinar a sua visão eu acho que o fato de... nós temos que perceber duas coisas que estão a acontecer no nosso país hoje em dia nas ciências sociais e na... naquilo que é o pensamento contemporâneo nós não temos só a ascensão de um paradigma contra outro paradigma nós hoje temos a coexistência dos paradigmas ou seja, o nosso país vive este dilema as pessoas não percebem como é que os paradigmas estão em conjunto já não há contradição antagônica do passado como é que vamos explicar isso? nós tivemos um crescimento da riqueza nacional nós temos hoje pessoas ricas é bom o país desde 2002 com a paz criou riqueza há riqueza social infraestruturas estradas nós temos mais riqueza no país isso é mérito do governo isso é mérito do governo ninguém está contra isso mas não é isso que nós estamos a discutir o que nós temos que perceber é que este novo paradigma da ascensão e crescimento da riqueza devia ter reduzido a pobreza não a pobreza cresceu com a riqueza é isso que as pessoas não percebem é isso que o governo não está percebendo já vamos falar já vamos falar já vamos falar isto também é notícia pois é pessoal chegamos ao fim mas não te esqueça se você gostou deste vídeo espalhe o mesmo vídeo para a sua rede WhatsApp Instagram Facebook e todos aqueles babacalhas e amigos que você conhece para eles também estarem informados vemo-nos brevemente no próximo vídeo